Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje em nossa aula de gramática nós vamos fazer uma revisão das classes gramaticais, tá bom? Vamos testar o conhecimento? Quero ver, hein? Como, né, nós já vimos muitas vezes essa matéria, vocês não precisam copiar, né, para o caderno, vocês podem apenas colocar as respostas, mas quem quiser copiar, pode copiar tranquilamente, tá? Vamos lá, revisão das classes gramaticais. Dê a classe gramatical das palavras e expressões destacadas. Aquele médico operou muitos pacientes nesta manhã. Minha amiga da escola saiu comigo no domingo. Alice correu muito com seus amigos. Então vamos lá. Relembrando, qual é a classe gramatical, né? Nós já vimos dez classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo, verbo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Já vimos as dez classes gramaticais. Agora eu quero que vocês me falem qual é a classe gramatical de aquele. Aquele médico. Médico. Muitos. E nesta manhã. Aquele, então, vai ser o quê? Pronome demonstrativo. Médico. Substantivo comum. Muitos. Se pluralizou, vai ser o quê? Pronome indefinido. E nesta manhã. É uma locução, porque é formada por mais de uma palavra. Locução adjetiva? Não. Tá dando uma ideia de tempo. Então é uma locução adverbial de tempo. Minha amiga da escola saiu comigo do domingo. Minha tá indicando posse. Então é pronome possessivo. Da escola tá ligada a quem? A amiga, que é um substantivo. Então vai ser uma locução adjetiva. Comigo é um pronome oblíquo. Pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal do caso oblíquo. E no domingo? Não dá uma ideia de tempo também? Locução adverbial de tempo. Alice correu muito com seus amigos. Alice, substantivo próprio. Muito. Não pluralizou e tá intensificando o verbo. Ocorreu muito. Então adverbio de intensidade com preposição de companhia. Ou só preposição. E seus. Tá indicando posse. Pronome possessivo. Muito bem. Agora eu trouxe pra vocês uma poesia de Elia José. É apenas uma estrofe, tá bom? E dessa poesia eu destaquei algumas palavras. Eu quero que vocês também escrevam aí a classe gramatical dessas palavras. Segredinhos de amor. Elia José. Gosto muito de vocês. Muito mesmo. Mas não me peçam explicação. Pois não vai dar pra contar. O que vai morrer comigo. O que já fechei no meu poço. Vocês sabem como são. Os segredinhos de amor. Todo mundo tem os seus. E pobre de quem não tem. É verdade, não é mesmo? Então vamos lá. Classe gramatical de muito. Gosto muito. Adverbio de intensidade. Vocês. Pronome de tratamento. Muito bem. Não. Adverbio de negação. Me. Pronome pessoal. Do caso. Oblíquo. Então só pronome pessoal oblíquo. Então pronome oblíquo. Tanto faz. Eu aceito uma dessas classificações. Tá legal? Não adverbio de negação. Não é o que eu falei? Pois é uma conjunção explicativa. Pode botar só conjunção. Porque tá ligando uma oração à outra. Comigo. Pronome oblíquo. Já. Da ideia de tempo. Adverbio de tempo. Meu. Pronome possessivo. Os segredinhos. Eu estou especificando os segredinhos. Artigo definido. De amor. Locução adjetiva. E todo, gente. Pronome indefinido. Muito bem. Parabéns sexto ano. Aqui nós temos o gabarito. Para depois vocês verificarem. Para que vocês possam fazer com mais calma. E revisarem depois. Se acertaram ou não. Tá legal? Muito bem meus amores. Hoje vimos algumas classes gramaticais. Não é mesmo? Espero que vocês tenham acertado tudo. Um grande beijo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau sexto ano.